Quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta E ela vem toda arrumada pra ir pra balada com anima Vai escolando o cabelo, e eu olhando no espelho E eu já vem mirando, tirando o excesso do pato vermelho Já tá querendo ir comigo pra balada, ela só tem 18 e eu já tenho 26 Tá me provocando, me deixando sem controle Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Maravilha, esporte show de volta É assim mesmo? Não quero nem saber? Não, tudo bem Eu tenho minha irmã mais nova Você falar bobagem de casa e a mana puxa É isso aí Amiga da minha irmã não é bem assim São minhas amigas primeiramente também Beijo São minhas amigas antes de mais nada O Regis tem uma cara de conquistador Olha São caras muito sérios Normalmente são caras muito sérios Ai, 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 tá bom Normalmente são caras muito sérios Regis, você também compõe músicas? Como é que é assim o teu trabalho? Compõe, compõe Inclusive eu compus uma que eu tô ensaiando bastante ela pra logo, logo gravar Que é uma música que eu compus pra um antigo relacionamento É, então eu ia te perguntar isso Todo compositor, acho que tem um pouquinho de historinhas que ele viveu, né? Tem, tem bastante O que ele vive Quando eu cantava pop, uma das minhas músicas que mais tocou foi Memórias Que tocava muito na Oeste Capital, foi top 10 do Oeste Capital E eu fiz ela pra um antigo relacionamento Olha só Então assim, normalmente quando o cara tá lá Não só quando o cara tá depressivo pelo fim de um relacionamento Até porque Memórias não é uma música depressiva Memórias é uma música muito bonita É um poema que eu transformo em canção Então eu acho que tem um lado sentimental muito grande de quem é compositor E eu, se eu fico com uma menina que eu começo a ficar afim dela, que eu gosto dela Ah, eu componho mesmo, não tenho medo nenhum de compor Então, digamos que é um pouco ao contrário, assim, de muitos compositores Porque aqui entre a gente, muitos compõem quando estão sofrendo por amor, né? Ah, sem dúvida Memórias falava Memórias, belas histórias Um lindo tempo que pintou nossa história Então não tinha nada de depressão, assim, era uma música bonita, era um poema que eu transformei em canção Tá certo então Já já a gente conversa um pouquinho mais Porque agora, rapidinho, a gente vai ver como foi o Campeonato de Bolão 23 que aconteceu no último final de semana aqui em Sapecó Acompanhe Encerrou neste domingo o catarinense Taça de Ouro de Bolão 23 feminino O Oeste terá uma cidade representante no Campeonato Brasileiro O Clube Montense de São Miguel do Oeste ficou em terceiro lugar E conquistou uma das quatro vagas de Santa Catarina O Dias Velho de Rio do Sul sagrou-se campeão O Velha Central de Blumenau foi vice E o primeiro de julho de Lages terminou na quarta colocação A competição aconteceu no Grêmio Esportivo Industrial em Sapecó O time anfitrião acabou em quinto lugar Nove clubes participaram do evento O Brasileiro de 2014 será realizado no mês de maio do ano que vem Em Santa Catarina, mas sem cidade definida Na classificação final, Dias Velho de Rio do Sul ficou na primeira colocação Seguido de Blumenau, São Miguel do Oeste, Lages, Chapecó e Videira Também participaram do campeonato as equipes de Timbó, Salto do Norte e de Canoinhas Tá certo, e olha só, nesse dado momento acontece aqui em Chapecó O Dança Chapecó, que é o festival sul brasileiro de dança É o segundo maior festival de Santa Catarina Perde apenas pra Joinville 1.200 bailarinos estão em Chapecó 46 grupos Ai, Regis, você é bailarino também? Olha ali Gil, mostra Não, bem que eu olhei pra TV Ai, ai, ai O que acontece aqui nos bastidores, só a gente que sabe, né? Bom, mas então Todo mundo convidado, todas as noites Até sábado, às 7 horas da noite Grandes apresentações Competições no palco do Centro de Eventos aqui em Chapecó Fica o convite então Regis, obrigada pela tua presença, pela tua participação novamente Convido o pessoal então pra comparecer em Xaxim na sexta, sábado, domingo Então gente, queria deixar o convite a todo mundo Sexta-feira no Casa Café A festa muito legal, Mulheres Free Meu show, vai ter mais alguns DJs da casa lá, muito legal E convido a todo mundo pra participar Meu segundo show no Casa Café O primeiro foi uma super lotação, graças a Deus, foi muito legal Um show bem pra cima, dançante Graças a Deus Muita rocha Não só a rocha, mas eu gosto de dançar Tem partes que eu chamo menina pra dançar no palco Eu gosto de interagir bastante com o meu público E acho que isso faz o meu show Ser um show um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver Agradecer mais uma vez o teu convite Agradecer a Knota em Jeans Que é minha parceira desde o princípio Agradecer o Eduardo Eco também, revendedor da Idios Que esses dias me enviou roupa lá pra usar Falou, Regis, fala da Idios aí Ah, legal Então, fechou Isso aí Então, meu amigo particular há muito tempo Agradecer a todo mundo que tá abrindo portas E mandar um grande beijo pro meu pai e pra minha mãe Que são as pessoas mais especiais da minha vida É por eles que a música anda Ah, legal Deixa o teu telefone de contato também Então, meu telefone de contato 9949-9950-8125 Meu e-mail Contato ArrobaRegisPalma.com.br Ou pode entrar direto no meu site Eu ia falar, tem site, né? Pode entrar direto no meu site www.regispalma.com.br Vai lá em contato Tem o linkzinho lá Você digita direto Que você que precisa Que você quer falar Quer criticar Quer elogiar Quer pedir alguma coisa Quer mandar um beijo Quer elogiar qualquer coisa Tá à disposição Tá certo, então Tá certo Obrigada, tá? Parabéns pelo teu trabalho E sucesso Obrigado, mais uma vez Obrigado pelo convite Estou sempre à disposição Legal Gente, esporte show de hoje Vai ficando por aqui Te espero amanhã 9h30 da noite Aqui na Telina TV Sobrasil Uma ótima noite pra você E a gente encerra com um pouquinho mais de Vou te pegar? Isso Opa, vamos lá então Pode pegar Fica à vontade, Helena Toda linda Gostosinha Vivi a me provocar Eu já tô perdendo a linha Onde isso vai parar Vivi mandando mensagem Aqui no meu celular Falando pra eu te pegar No lê, lê, lê No lalaiá Até na hora do meu sono Ela insiste em falar Eu já tô ficando doido Onde isso vai parar O dia inteiro Imaginando Com você no lalaiá Vou marcar o nosso encontro É hoje que eu vou te pegar Ai, ui, ai É hoje que eu vou te pegar Ai, ui, ai Até o dia clarear Ai, ui, ai Ai, ui, ai Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri